Para a família unida, falta um grande motivo para a alegria. Nós não conseguimos dormir, a gente não come direito, a casa que era o melhor lugar para nós hoje já não é bom, mas a gente também não quer sair de casa, né? Chega a noite nós estamos esperando ele, como sempre esperamos. A razão de tanto sofrimento é a falta de João Vitor Martins de Oliveira de 21 anos, um jovem cheio de sonhos. Ele queria tudo muito rápido, era um carro bom, uma casa boa, emprego legal, casar com a namorada dele, ter filho logo, era tudo. Para realizar tudo isso, a família conta que o jovem gostava muito de trabalhar. Morreu indo em busca de um novo emprego, vítima de um motorista imprudente que nem sequer prestou socorro. No dia 25 de outubro, o João Vitor saiu da casa dele, que fica em Aparecida de Goiânia, para ir fazer uma entrevista de emprego. Ele saiu aqui por esse portão de moto por volta das 11h40 da manhã. Quando foi aproximadamente meio-dia, quando ele passava pela avenida C4, com a 134, no Jardim América, foi surpreendido por um motorista que fez uma conversão proibida. A frenagem da moto foi tão forte para tentar escapar do acidente, que fez com que ele morresse na hora de traumatismo craniano. A polícia civil foi em busca de imagens do carro, mas o motorista, de acordo com as investigações, retirou o que poderia identificar o veículo. Mas acabou sendo descoberto. Diligenciamos até a residência do proprietário e, diante do momento que ele viu que a polícia já estava próxima, ele resolveu se apresentar na delegacia. Mas, antes de se apresentar, ele tentou descaracterizar esse automóvel. Ele tirou adesivos políticos que haviam e também o suporte do bagageiro que estava em cima. No depoimento, ele disse que não ofereceu socorro porque não viu a moto e o rapaz no chão. Tanto que foi comprar milho como se nada estivesse acontecendo. Ele é feirante. Ele estava com o vidro aberto, pelas imagens é possível a gente ver que ele estava com o vidro aberto, mas ele afirma que não percebeu, que atropelou. Inclusive, a perícia constatou que, após a vítima cair na pista, o automóvel passou por sobre o corpo dela e ele afirma que ele não viu e não percebeu nada. O motorista vai responder por vários crimes. Ele vai responder por homicídio culposo no trânsito, omissão de socorro, fuga de local, porque ele deixou a vítima lá sem prestar socorro, sem permanecer, e além da fraude processual, porque ele tentou descaracterizar o automóvel envolvido na espete. Apesar de tudo isso, está em liberdade, o que deixa todos indignados. A maior dor é de ver a pessoa em liberdade, tranquilo. Nós não, nós estamos presos aqui dentro de casa sem saber o que fazer. Mas eu acredito na justiça, eu vou acreditar que a justiça vai ser feita.